Vejo a trombeta tocando e anunciando o que vem lá Vejo do céu a glória descendo e tomando este lugar O rei dos reis bendito, o rei da glória e da salvação Vindo num cavalo branco trazendo a vitória em suas mãos Seu nome é Jeová Rafa, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová de ver Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Vejo a trombeta tocando e anunciando o que vem lá Vejo do céu a glória descendo e tomando este lugar O rei dos reis bendito, o rei da glória e da salvação Vindo num cavalo branco trazendo a vitória em suas mãos Seu nome é Jeová Rafa, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová de ver Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová Rafa, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová de ver Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Eis que cedo venho e bem-aventura daquele que guarda as palavras desta profecia Seu nome é Jeová Rafa, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová de ver Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Seu nome é Jeová Rafa, cura o que nele crê Provedor aqui está, seu nome é Jeová de ver Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer Sempre conosco está, ele vai nos atender Xalão, ele é minha paz, nada eu posso temer